Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Quiquinha Arteira. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje estamos aqui para falar sobre repelente caseiro. Isso mesmo, sobre pulgas e carrapatos. Repelente caseiro ajuda a afastar pulgas e carrapatos dos animais. Vou passar aqui algumas receitinhas para vocês. A associação de altas temperaturas e umidade pode ser prejudicial para os cães e gatos. Além do mal estar, o tempo quente também pode trazer outros tipos de incômodo, os parasitas. Essa época do ano é ideal para a proliferação de pulgas e carrapatos. E quem tem bicho em casa sabe o quanto as pulgas atrapalham a vida dos animais. Para prevenir o problema, nós vamos passar aqui um produto que é barato e que pode ser utilizado nos seus animais sem problema nenhum. E quem tem bicho em casa sabe o quanto as pulgas atrapalham a vida dos animais. O produto é barato e os produtos utilizados são naturais, o que não agride os seus animais. A receita caseira também tem alguns ingredientes que ajudam na cicatrização de feridas. Então vamos lá, o primeiro repelente caseiro. Você vai precisar dos seguintes ingredientes. Capim de erva cidreira ou citronela, 200 ml de álcool 70, 200 ml de vinagre branco, 600 ml de água e uns 10 cravos da índia. Modo de preparo. Bata todos os ingredientes no liquidificador e os itens precisam ficar bem misturados e triturados. Logo depois, insira o produto em um borrifador depois de coado. Modo de preparo. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Os itens precisam ficar bem misturados e triturados. Logo depois, insira o produto em um borrifador. Não é necessário coar, viu gente? Recomendação. Essa mistura, ela não é tóxica ou prejudicial aos animais. O repelente ajuda por pouco tempo. Tudo depende da infestação do local. Não adianta passar se o ambiente onde o animal vive está cheio de pulgas e carrapatos. O repelente também não vai matar esses parasitas. O ideal é passar um produto exterminante definitivamente nesses parasitas. O repelente só vai afastar o problema. Não vai acabar com eles. Recomenda que você passe um produto mais eficaz, tá? Este primeiro repelente que eu estou indicando para vocês, ele é paliativo. O repelente pode ser aplicado uma vez por dia no cão ou no gato, mas tome cuidado ao aplicar próximo aos olhos e focinho. Também é importante aplicar o produto nos tapetes, móveis e no espaço aonde os animais dormem. Um dos remédios caseiros mais eficazes para os carrapatos é a camomila. Prepare um chá com algumas flores desta planta. Se você não tiver ela em planta, você pode preparar o chá em sachê. Deixe amornar, embeba em um algodão e aplique sobre a pele do cachorro, sobretudo nas áreas mais críticas. Os parasitas começarão a se desprender da pele do animal. Depois, você tem que desinfetar bem a casa para não deixar nenhum rastro desses parasitas. Faça isso uma vez ao dia. O vinagre de maçã é muito bom para exterminar os carrapatos. Misture em partes iguais vinagre e água. Mole um algodão ou um pano limpo. Deixe escorrer bem e deixe o pano úmido e passe no cachorro. Passe bastante no pelo do cachorro. Depois de aplicar tudo, enxágue e dê um banho no animal. Se os carrapatos deixaram feridas ou machucaram a pele do seu cãozinho ou do seu gatinho, você pode usar um creme de calêndula. Esse creme é cicatrizante. Ou se não, você pode usar também um gel de aloe vera ou de babosa, que ele é umectante. O óleo de lavanda também é bem protetor. Uma outra receitinha também muito eficaz é o Frontline caseiro. Você vai precisar de dois copos médios de álcool comum, um copo de água filtrada, três pedrinhas de cânfora, que você encontra em qualquer farmácia. E existem dois formatos de cânfora. Um quadradinho tipo pastilha. Este você coloca três pedrinhas. E também você pode encontrar pedrinhas menores, tipo comprimidos. Este você pode colocar um cinco. Coloque a mistura em um difusor, um desses sprays borrifadores que você deve ter em casa. E aplique diretamente no animal com cuidado com os olhos e a boca. Tome muito cuidado. Você verá as pulgas saírem do pelo na mesma hora. Aplique no ambiente todo dia até notar que não tem mais pulgas. Mas atenção, você tem que derreter a cânfora no álcool. Depois de derretida, coloque a água. É importante porque se você colocar a cânfora na água, ela não talha e não derrete. E aí vai entupir o caninho do spray. Uma segunda receita também de antepuga do Frontline caseiro. Você vai precisar de um litro de álcool, cinco pedrinhas de cânfora, um pacotinho de cravo da Índia e um copo de vinagre branco. Importante, esta receita não leva água. Misture tudo e deixe em infusão até dissolver a cânfora. Misture todos os ingredientes e coloque num borrifador. Na casa, depois de varrer, aplique nas casinhas dos cães até em você, pois o efeito repelente serve contra mosquitos e humanos também. Uma outra dica para acabar com os ovos das pulgas é o sal. Você pode polvilhar o sal em cima do seu sofá, na caminha do cachorro, no seu colchão. Deixe agir por 15 minutos e depois passe o aspirador de pó. O sal, ele tem o efeito de desidratar os ovos das pulgas. Passe também nos cantinhos das paredes, dos rejuntes e deixe agir por 15 minutos. Passe o aspirador que você ficará livre dos ovos. Gente, eu vou ficando por aqui. Essa foi mais uma dica pet de saúde do canal da Quiquinha Arteira. Se você gostou, deixe um likezinho, um joinha positivo aqui no canal pra mim. Curta, compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não fez a inscrição do nosso canal, faça. E fique por dentro dos nossos vídeos toda semana, ok? Beijoca no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.